o tem destruição de vans com aquela que acabou de fazer um monte atacado e o cães de guarda vamos fazer essa aí que nós não fez aquele dia que não fez certo tem que ficar nós dois perto a essa daqui vamos ver quanto que a saída a escrita aqui bom pagamento se eles chegarem até onde querem ir tão pronto saia da sede sair da sede tá na guarda esses dois motoristas nessa missão então você tem que pegar um carro também viu como é que é o carinho quase não tem diferença de quando eu comprei ele não tá igual a roda os pneus o aerofólio eu não percebi nada disso e a cor dele não era preto fosco era preto mas não era só eu tô senti nada eu não reparei em detalhes para mim é o mesmo igualzinho ele tem nenhum não tinha nenhum bobão eu acho que eu já tenho curruma né não sei que parece me que eu comprei que eu fiz as missão lá qual é daí ele barateou um pouco né senão não dava né sem muita promoção não tem condição só achando que essa vã ali não tinha no jogo e se eu e se eu vi aqui família novidade eu não percebo nada e aí felipe já sabe qual que vai ser a próxima tlc ou não é de drive é clube night clube eu vou lá preto você vai com a prata tem que nós tem que ficar perto um do outro e o que que vai ter vai ter carro novo você vai ter que cuidar de uma boate parece missões nova vai ter casa nova para comprar seguiu bateu no ônibus não acho que pra mim você ficou lá para trás agora não te dá o tempo vai vai agora teve não se preocupe só acelera tá acelerei perchei em tudo começou a travar ele vai vai eu te passei ou não não é pra mim que eu eu passei já mas tô seguindo vai teve só acelerar só acelerar que vai tá chegando mas já tá vendo que eu falo que eu não sei de nada você não segue os conselhos do pai né filho é mas já tô aqui também não falando feliz lá defenda os aliados vamos olha as costas aí eu tô olhando aqui pra frente para trás lá aí não pra lá na frente aqui eu tô olhando mas não vai vir mais não ai não vai vir não bom sumiu daqui eu acho que vai responder mais ah lá mas fica aí e aqui na frente aqui é meu bichinho são bom de tiro é também tá mandando ver os caras só mandando tempo de atirar eles matam antes mas é melhor assim né porque se desse tempo de atirar às vezes dava tempo dele matar ou seja matar as mulherzinha do jeito que você tá do contra hoje tá complicado a situação olha só que o mother fuckers mulherzinha boca suja é língua preta acabou os bolinhos já do estômago já tá na hora de comer mais alguma coisa tá precisando evaporar e o dinca gestor clássico não vai sair eu acho que ele não tá fala o dinca gestor clássico não vai aparecer não dinca gestor falando que parece que sim que vai vir nessa próxima adolescência não só falta ele para mim o resto já vai baitu esconde aqui para ver se vai espalhar mais ali não vai só aguardar o termo da missão sim acabando o tempo e feito acabou o tempo 33 mil e quinhentos pronto agora vão entrar tudo lá para dentro você vai entrar lá também um pouco eu não se fosse um restaurante é que eu ia tô com fome e agora não vai ver qual missão isso também vou lá pegar um bolo água que foi que se passa ai que pancada não raspa as minhas costas no chão que eu não gosto agora vai ter que ir com uma roda não não vai ter que ir com uma roda não né explodiu ó uma funerária vamos com essa marca o seu motocross lá acelera rapaz e aí como é que você vai achar mesmo é chique eu não consigo me abaixar olha ele levanta aí vamos ver se a ventina ó só eu que caio aqui não vale ó mas a raspar no chão ali atrás só no grau você vê como é que bode né olha tá correndo agora caramba eu tinha uma décima vez meio dinheiro só para fazer funcionar o ônibus está brabo com nós que nós estamos parados e aí a onde ônibus tenta entrar sem tirar eu lá de dentro pronto olha agora eu tô de carona aqui pega o motorista pega a motorista me tirou para fora não deu certo agora temos de palavra voltando a realidade né não agora eu pego ele tá atravessando o sinal vermelho empurando todo mundo ali ó ai 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 eu quero ir de ônibus tire ele que agora ele não vai mais querer entrar certo a pronto que estamos viajando de ônibus vamos ver se você é um bom motorista de ônibus para trabalhar lá no onde você quer trabalhar ai 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 o buzão já tá fumaceando é chaminé ou é a pó de serra né motor a vapor igual de trem igual de trem você viu que nessa crise ali que deu que faltou gasolina o cara fez o motor a lenha faz tempo tempo não é de agora não mas agora é ele que ficou contente né ele não sofreu acabou a ver não é que ele não precisava ir lá abastecer não ser que a gente ficava no posto e pedir um quilo de lenha para colocar no tanque na verdade ele ia na serraria para bater o carro é verdade ai viu nós estamos partindo o destino ai ai o que que você tá fazendo isso ai você explicou bom pelo menos o cinto consegue ter segurado dentro do ônibus né então o importante que importa né porque tem que ser um cinto bem reforçado né para ter segurado desse jeito ai né qual é que é cinto que segura e parabéns pra você não é eu não é eu opa chegou me joguei de cabeça na parede cadê? já vim parar dentro do clube eu nem sei como eu pulei do ônibus e já tá dentro aqui eu não sei atravessei parede e tudo é como é que chama deixa eu ver aqui M é convidar para acerte não é eu mãe eu não quero entrar ai então não entra é um lugar muito caidinho eu só convidei agora qual missão que tem aqui ó só tem destruição de vans e atacado pego o tacado recupero o podruto o podruto né o podruto o狂 na beira da água vamos ir que bairro não tem pouco tempo na região vai demorar ah mas eu só venho nesse banco queria sentar lá no fundão você quer no fundo? ahhhhhhhhhhhhhhhhh isso aqui quer do lado fundão hein? vai com tudo Fernando iiihihi o favor iiihihi Não, nada a ver. Ah, que que tá acontecendo? Eu falei que eu vou lá... Eu vou lá atrás. Ih, Fernando, mudou a posição aí. Pode ficar aí onde você tá. O outro endoidou agora. Cadê o lobo? Tá aí o lobo? O lobo, o lobo. O lobo é o lobo ter risado do manto aí. Escutei o risado do lobo. Vai tá lá, vai tá lá, vai tá lá, vai tá lá. Ai, ai, ai. Olha, vai ficar toda a velocidade à frente. Embarquem, vamos, NPCs. Embarquem no anibuzinho da alegria. Vai buzinando todo mundo. Olha, de rolê com o presidente. Já subi de nível. É? Essa é uma hiena. Aqui. Nós só temos 26 minutos. É a carne. É tempo mais que fucifiente. Se nós não cair dentro do rio. Tem que pensar em me parar e pegar um trator desse. Não, daí eu vou ficar onde? Tem banco de carona lá? A pobreza é o fome, né? Ai, geralmente quem anda de carona de trator vai em cima dos parados. E agora na... Tá de chão, ele tá devagarinho. Ixi, aqui vai ter gente pra atirar, né? Comprovelmente. Eu acho que eu até já fiz essa missão como tu. Nossa, olha lá o tanto. Então vamos pegar... Corre que tá atirando em nós. Ixi, quase tô morto já. Vou meter o rifle. Isso. Tô morto. Ué, mas... Já? Ah, já tá vivo o devolta, né? Ai, eu vou morrer. O que que você fez? Explodiu uns bolhão de gás. Ah, mas... Explodiu um carro ali à frente. Tem mais gente ruim lá? Não, né? Não, pode descer correndo. Um produto fugiu. Tem gente ruim lá. Tem gente. Tá bom. Nossa. Essa corredeira de matar o trator, ela não consegue... A gente tem que encher duas vezes o campo. Um produto fugiu. Vai ter que correr atrás dele. Ah, eu vi ele fugindo, mas não consegui acertar ele. Tá, corre atrás dele agora. Pra pegar um desses jet ski? Isso. Ai, caramba. Eu vou pegar um também. Eu pulei dentro da água em vez de pegar um jet ski. Você ajuda ou você dá conta? Eu não sei como é que é. Não, mas tá vindo uns caras ali, daí eu não vou dar conta não. Ele está me seguindo. Atira ele. Atira... Atira nele. Ah, caramba. Eu tô com o dedo aqui. Tô tentando magoar eles, mortando o dedo. É, mas eles não pularam do barco. Eu pensei... Ah, eles se esconderam atrás de uma onda aqui. Nós estamos rodeando. Parece que eles querem me deixar o tom. Ah, ele vai me atropelar. Matei ele. Pega a... Isso. Bora aí. Vamos levar lá pro ponto amarelo. Como é que sobe? Tá longe. Pá, dedeu. Caramba, quase que eu fui lá pro fundo da... É shift. Segura shift que ele sobe. Você já tá indo lá pro local de entrega? Eu já. Mas é pra ir com o jet ski? Com certeza. É o mais legal. Vai demorar um pouquinho, mas é mais legal. Não, mas se nós fossem de ônibus era mais... É. Ah, o jet ski tá escapando de mim. Ixi, tem um ponto... Tem ponto vermelho aqui ainda. Mas você só vai conseguir atirar depois que tiver no jet ski. Rapaz, o mar tá brabo, hein. Ih. Eu já cheguei. Já sumiu aqui os pontos. Ai, não apareceu lá. Tem muita onda. Nossa. Que? Eu caí na ponta de uma pedra. Pensei que não ia mais conseguir sair. Até que a onda subiu lá e me tirou de lá. Seu ruim de cheiro é isso. Aí, aqui o mar tá mais calmo. Olha os golfinhos. Ah, os golfinhos. Pessoa. Muita coisa. Não, me atropelha. Tô dentro do bar aqui. Olha, vinte e sete mil também. É, vinte e sete mil. Subiu de nível. Capanga. O quê? Tonto? Ah, tá. Capanga. Capanga. Deixa eu ver onde que tem a... Tem que comprar um rifle.